Já que você citou o exemplo do 8 de janeiro e essa correlação das pessoas, os extremistas que fizeram tudo aquilo, tendo conexão com agentes públicos de grande importância para a cena política brasileira, há pouco mais de um mês e meio, o Rio de Janeiro sofreu uma onda de ataques coordenados a partir da morte de um traficante. Metade do Rio de Janeiro parou, metade do Rio de Janeiro parou, sobretudo as zonas oeste e norte do Rio, onde há uma concentração imensa, por exemplo, da milícia. Aquele momento não se sabia ao certo quais seriam as medidas tomadas pelo então governador Cláudio Castro e o próprio governo do estado, porque existia um vazio até pouquíssimo tempo dessa pasta que durante quatro anos ficou sem existir. Naquela ocasião que gerou todo o conflito nessas duas zonas, as zonas oeste e norte do Rio de Janeiro, impactando mais de meio milhão de pessoas, isso comprovado, a gente tem os números, as regiões ficaram cerceadas, transporte público teve que parar, os ônibus foram ateados de fogo. Aquele momento, o governador do Rio de Janeiro lavou as mãos e a situação se resolveu da seguinte forma. As pessoas que, a milícia tinha entrado em conflito, a partir de uma operação da polícia civil, um traficante da milícia tinha sido morto, o que gerou todo esse mal-estar entre esses poderes que coexistem sendo pertencentes à mesma base. E aí, naquele momento, o governador lavou as mãos. Menos de 24 horas depois, o caso se deu por solucionado, porque tem apurações, matérias saíram a respeito de que o próprio tráfico tinha encampado a responsabilidade de resolver a situação frente às milícias. O que eu estou querendo dizer com essa dinâmica é O novo secretário vai conseguir atuar dessa maneira, pensando no combate a essas facções, no combate à milícia, sabendo muito bem que fazem parte do poder institucionalizado, sendo ele, né, tendo essa essa vasta biografia pregressa ao cargo de agora total, até ligação com pessoas que estiveram muito perto de estarem realmente comprovadas a esse tipo de facção, situação, ele vai conseguir atuar? A gente consegue imaginar que dessa pessoa, desse lugar, desse novo elemento dentro desse jogo, essa pessoa vai conseguir fazer o seu trabalho plenamente? Eu fico com algumas dúvidas. Eu não sei se eu tenho todas as respostas para quase todas as interrogações que eu levanto, mas definitivamente a minha única certeza é de que a gente não vai ter nenhuma resolução, a gente não vai ter nenhuma solução. E aí, mais uma vez, enxugar gelo, que é o que a gente tem feito. E aí, Gabi, você me permite, não só a esfera municipal, não só na esfera estadual, mas analisando, frente a, claro, algumas operações importantes, como a da semana, né, que prendeu mais de 43, a gente, né, sabidamente soube das 43 mil armas que chegaram do Paraguai até aqui, pouco, se não esses poucos eventos, passados 12 meses de governo, não há nenhum plano nacional de segurança pública. Não há. Não há. Então, quando a gente pega a pirâmide, fica muito claro qual é a disposição dos atores e qual é a disposição de cada ente e do próprio Estado como um todo, né? Você vê 12 meses, qual é o plano nacional de segurança pública encampado pelo governo Lula para que a gente consiga caminhar e consiga realmente entender as dinâmicas dessa temática que custa muito, custa muito aos cofres públicos e custa muito porque diz respeito sobre todos nós. Todos nós. Então, vamos lá.